Depois que foi implantado o sistema de controle de STOL das escavadeiras Bussairos 295B, mesmo que o operador force a caçamba contra a pilha de material, o equipamento não mais corre risco de explosão. Veja no gráfico abaixo que após 3 segundos de sobrecarga, o sistema de controle assume a operação, por alguns instantes, de forma a evitar a explosão ocasionada pela sobrecarga. Neste momento, o sistema de controle faz a caçamba recuar por 2 segundos, aliviando assim a corrente do gerador. De forma análoga, caso a caçamba se depare com uma rocha, haverá um súbito aumento de carga. Imediatamente, o sistema age, cortando toda a corrente e freando a caçamba, momento em que a corrente cai a 0A.